Na última semana, foram notificadas pelo menos 10 mortes de cães suspeita de intoxicação após ingerirem petisco de uma mesma marca. E um desses casos foi com a cachorrinha Amora, da arquiteta Laís Andrade, aqui de Pinhuí. A gente adquiriu o produto em Belo Horizonte, na loja física da Pets, em uma viagem a passeio. E a minha cachorrinha veio a consumir no dia seguinte, que foi numa quinta-feira. Quando foi na sexta, ela já começou a passar mal. Eu percebi que aquele petisco tinha tido um efeito colateral nela. Ela começou a ter vômito, diarreia, começou a convulsionar. E eu entrei em contato com um veterinário, que ela ficou internada de sexta até domingo. Quando foi no domingo, ela não tinha melhorado, ainda estava convulsionando, estava tendo crises de vômitos. E eu transferi para outra clínica veterinária para fazer exames, para ter um laudo mais específico do que ela tinha. Surgiram até algumas hipóteses de ter sido outras doenças, mas eu tinha certeza que era o petisco. Porque ela sempre foi muito saudável, sempre foi acompanhada de veterinários. Então, a gente fez o exame, descobriu que ela estava com insuficiência renal e precisou ser transferida para Belo Horizonte, para um nefrologista, que é um médico especialista na área dos rins. Porque aqui em Pui, a gente não tem esses médicos capacitados nessa área. Então, ela foi transferida para Belo Horizonte. A gente teve todo um transtorno de levar ela. Lá, ela ficou internada de terça até na quinta-feira. E aí, ela precisou de transfusão de sangue. Foi só tendo um quadro de piora. Foi a questão das plaquetas delas. Foi diminuindo, ela deu anemia. Então, assim, foi um quadro muito agravante que ela teve em função desse consumo. E até essas hipóteses lá também surgiu de ter sido outras doenças infecciosas. Mas eu dispensei, eu não autorizei fazer os exames. Até porque também lá os custos são muito elevados. Então, assim, a gente... E eu tinha certeza que era o petisco. Então, eu não autorizei. Tem até os laudos falando sobre isso. Porque eu tinha certeza que era em função do petisco. Então, na sexta-feira, eu consegui trazer ela de volta para Pui. Porque lá em Belo Horizonte, a gente não estava conseguindo bolsa de sangue para fazer a transfusão. Eu consegui um doador aqui em Pui. A gente conseguiu que ela voltasse. Então, foi toda uma semana emocionalmente. A gente ficou muito abalados com essa situação toda. E aí eu consegui que ela voltasse. A gente chegou na noite, na sexta-feira. A gente viu ela ainda. Eu vi como ela estava muito debilitada. E, infelizmente, na noite, após a transfusão, ela não resistiu e veio a óbito. Qual era a idade da sua cachorrinha? Ela tinha dois anos e quatro meses. E ela tinha o hábito de comer? Você tinha o hábito de dar petisco para ela? Não. Foi a primeira vez que eu comprei. Foi uma fatalidade. Eu sempre dava. Era banana, maçã, coisas naturais. E a gente, em passeio, vi o petisco lá. Inclusive, estava na promoção. Então, peguei e dei e arrependi amargamente. Inclusive, deixo essa dica para todo mundo que tem pets, para não dar coisas que são artificiais. Sempre que for dar, oferecer um algo natural, uma maçãzinha, uma banana. Porque isso a gente sabe que não vai ter risco nenhum de comprometer a saúde. E sua filhinha deve estar sentindo muita falta da Amora. Nossa, ela e a gente, a gente sofre em dobro, né? Porque ela chega em casa, ela fala, cadê a Amora, mamãe? Foi na época da pandemia que ela ganhou ela. A gente falava que era uma irmã, né? Caçula. Era uma filha caçula, minha irmãzinha dela. Porque, assim, ela era... Faltava falar. Era uma humana aqui dentro de casa. Dormia no meu quarto. E, assim, é muito difícil a gente passar por isso, né? E eu espero que, com essa fatalidade que aconteceu com a gente, agora com essa empresa fechando, né? E impeça que outras famílias passem pelo que nós passamos, né? Porque foi uma situação realmente muito constrangedora. O que a gente passou não foi fácil. E é isso. E o que vocês estão pensando em fazer agora a respeito dessa situação? Então, a gente tem todos os laudos veterinários, né? Que comprovam que os sintomas dela são os mesmos dos outros cachorros que também consumiram esse produto. A gente tem aqui o comprovante do cupom fiscal. Infelizmente, a embalagem eu joguei fora no dia. A gente não guardou porque não sabia que ia ter esse efeito colateral. Mas nós vamos tentar entrar com uma ação contra a empresa. Tanto a empresa quanto a loja física da Pets. Para a gente ter algum retorno, né? A respeito desses danos que a gente teve que passar durante esses dias de sofrimento com ela. Tchau.